Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O novo filme da Mônica tá incrível. É do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. É um vídeo antigo, eu sei, tem mais ou menos uns dois anos esse vídeo. Só que eu vi que teve pessoas que pediram esse vídeo. E, bom, eu fiquei meio curioso pra assistir, até porque eu não vi esse filme da Mônica, né? Mônica não foi uma das coisas que eu acompanhei, a turma da Mônica, né? Pra assim dizer. Bom, de qualquer forma, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, mesmo sendo antigos, como esse, por exemplo, é só você ver se, por acaso, já não reagir. É só você colocar o nome do vídeo, depois o meu nome, ele chama na área. Tá aí, se não tiver, você coloca nos comentários. Aí, se tiver mais likes, eu preciso de pessoas pedindo, né? Você já sabe como é que é. Eu estaria reagindo pra ver, tipo, esse daqui, beleza? Com certeza! Então, agora, deixa o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reipisa poderosa Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, eu continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! O mundo foi abençoado com animadores incríveis. Walt Disney, Rayao Miyazaki, Walter Luntz, Maurício de Souza, aqui no Brasil também, claro, né? Já tá em um nível internacional. E por último, o mais importante do que todos, juntos, somados e multiplicados, Brasil sem cinema. Esse gênio contemporâneo é praticamente o Maurício de Souza. Depois de ingerir 200 gramas de nióbio. Sim, são eles mesmos. Uma animação desse calibre, óbvio que é muito caro. E como os produtores queriam investir milhões na animação, assim, milhões de dólares, na animação, assim, infelizmente, faltou verba pra dubladores. Eles contrataram um motoboy qualquer pra dublar o Kiko. Legal! Mas o Chaves, infelizmente, teve que usar a voz do Google. Mas, sinceramente, quem percebe que não é alguém que tá falando, que é a voz do Google? Sim, são eles mesmos. Eu mesmo já vi a animação umas, não sei, umas 500 vezes. Eu vejo todo dia, depois de acordar e antes de dormir. Venho fazendo isso já faz alguns anos. E eu fui perceber ontem só, que não é alguém que tá falando. A Mônica Ventura nem vai saber que foi a gente que pegou, né? Não mesmo. Nem dá pra perceber. Só percebe que já é do meio. Quem já entende das coisas quando o assunto é dublagem. Nem dá pra perceber. É aqui que a parada começa a ficar assustadora. O Chaves da oitava dimensão, junto com seus amigos deformados, tem algo que ele chama de ideia. Ideia, entre muitas aspas, é como ele chama quando ele decide causar mal pra outros semelhantes. Ah, gente, eu tive uma ideia. Vamos pegar esse coelho azul aqui e sair correndo. A Mônica não vai saber quem pegou. Vamos, vamos, vamos. Que loucura! Em outras palavras, pessoal, tive uma ideia de sequestrar alguém, visando o caso a mal pra outro alguém, pois o rancor transborda do meu coração, motivado pela impunidade. Então vamos. E a turminha doente ainda concorda com tudo isso. É normal. Pra eles é normal. Eles destroem a vida de alguém só pela zoeira. Só pela brincadeira. A doença, né, a gente pode perceber que é uma coisa séria. Aqui, claramente, quem tá assistindo percebe que a turminha tem ódio. E o ódio é gratuito. Onde está meu coelhinho? Ele estava aqui agora há pouco e desapareceu. Meu Deus. Quem será que o pegou? Não é o Cebolinha, nem o Cascão, pois eles estão aqui. Suife, 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 Suife. Aqui temos uma das cenas mais tristes de anime de todos os tempos. A Mônica, ela tá tão triste, tão arrasada, tão acabada, que ela, ao invés de chorar lágrima, ela chora plasma. Fica grudado no que era pra ser seu rosto. Ai, eu tô com vontade de chorar. Depois de ter dado depressão na Mônica e quase gerado um infarto fulminante nela, o Kiko se apende profundamente e decide por um fim na sua vida de criminoso. Fica aí com a dona, Mônica. Acho que vou lá entregar o coelhinho pra ela. É português, mano. O Chaves e a turminha de psicopata... Desculpa, desculpa dizer, eu tô ficando um pouco revoltado aqui. O Chaves e a turminha de psicopata já tá conformado que nasceu pro crime e manda essa. Vou voltar aqui, o que você quiser entregar. Entrega, a gente vai dar o fora daqui. Vamos, galera, vamos, vamos. Foda! Que filhos da... A outra coisa que eu esqueci de falar é da impecável trilha sonora dessa obra de arte, claro. Que também, como todo o resto, né, a dublagem... Vamos, galera, vamos, vamos, vamos. A animação em si é muito boa. Essa música, por exemplo, combina bastante com o momento dramático de uma pessoa que, ao vivenciar as consequências dos seus atos, acaba se arrependendo. Sente só o drama que essa música deu pra cena. Porra, nada a ver, mano. Na minha opinião, a frente do tempo, colocar uma música dessa no momento que era pra ser triste. É de uma genialidade. Eu sonho com um dia que as produtoras de filmes aprenderem com o Brasil sem cinema. Ah, a cena do Titanic. Tá morrendo. Agora, quando a gente começa a se simpatizar com o Kiko, ou o que era pra ser o Kiko, ele chega na Mônica e manda essa. Oi, Mônica. Então, eu sou o Kiko do programa dos Chaves. Então, tinha uns moleques ali com seu coelhinho azul. Aí, eles queriam dar nós nas soreias dele. Aí, eu bati neles. Aí, eles foram embora. Aí, eu vim aqui te devolver ele. Meu Deus, que sociopata. O bicho teve a ideia de furtar a Mônica. Estoura os sentimentos dela. Faz ela quase se matar. Eu vou me matar! De tão triste que ele chega e coloca a culpa nos outros. Que tava lá, influenciado pelo mau caráter do Kiko. É assim... Ele é que nem um animal selvagem. Você pode confiar, dar carinho, dar casa, dar amor. Só que, em qualquer momento, a natureza selvagem do animal vai se revelar. Ah, tá. É um cachorro, mano. Eu pensei que era um leão mesmo. Inocente. Tá aprendendo ainda, né? Seduzido pelas capacidades de manipulação do Kiko, acredita em tudo que ele diz. Aí, eu vim aqui te devolver ela. Você merece um beijinho. Muito obrigada, Kiko. Do nada, não, 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 não. Essa bolinha começa a zoar o Kiko, simplesmente porque é isso que crianças fazem. E agora, a parada começa a zandar ainda mais. Essa bochecha do Kiko parece para os ovos. O Kiko tá bolando. O Kiko tá bolando. O Kiko tá bolando. O Kiko tá bolando. A Mônica me deu um beijinho de agradecimento por eu ter entregado com a Ayu para ela. Ora, pois, pois. Coisa horrorosa. Então prova que você não tá bolando a Mônica. Vai lá na Mônica e lá escureira. Deu pra nós. Deu pra nós. Deu pra nós. Você deve estar pensando agora. Ah, tu vai fazer isso. Claro, claro. Já se arrependeu do seu zato. Não vai cair na lábia do Cebolinha. Você tá errado. Essa é o que eu vou ver. Então tá, para provar que não estou a namorar a Mônica, vou lá e pegar o coelho dela. Cebolinha, aticou os instintos de criminoso com essa provocação do Kiko. E o que aconteceu, meus amigos, é o pior possível. Espera um pouquinho que eu já ganho. Na cabeça do Cebolinha parece o espelho do meu sapo. Ei, até meu coelhinho deve ter sido o Cebolinha que pegou e saiu correndo. Agora ele vai ver só. Só que dessa vez foi diferente. A Mônica já cansou. Eu não aguento mais isso aqui. Claro, claro. No berço ela já estava sendo humilhada, né? Uma coisa horrorosa. E ela decide por um fim nas trollagens. E qual que é a melhor maneira de dar um fim na zoeira de forma pacífica? Cometendo homicídio qualificado. Caralho. Vocês vão ver só. Olha o que você acabou de fazer, Mônica. Mônica, não acredito que você fez isso com eles. Que? Mônica, não precisava exagerar desse jeito. Tu deve estar repensando na todos. Devem ter só desmaiado com a pancada. É, só desmaiado. É só uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você. Gente desmaiada, gente desmaiada, enterrada. Putz. Mano. Caralho, que errado, mano. Manuco. Caralho. Ufa. Ainda bem que foi tudo um sonho. Sonho que nada, Mônica. A Mônica pegou o futebol de cadeia e todos viveram felizes pra sempre. Mano, nem tão felizes assim. Pois, os fantásticos do Cebolinho e do Cascão passaram a assustar a Mônica pelo resto da vida dela. Caralho, que merda, bicho. Isso foi só mais um dia normal na terra da turminha do Chaves e da Mônica com bronquite no cérebro. Lembre-se sempre, criança. Se resolver cometer homicídio do rosto com seus amiguinhos só porque eles fizeram uma zoeira, você coi sério risco de ir pra cadeia. Até a próxima. Mano, que errado, cara. Fala que você é pra criança, mano. No meio é uma paródia, né? Pelo amor de Deus, coisa horrorosa, mano. Turma da Mônica e Chaves de Chernobyl, só pode. Bom, gente, é isso. O link desse vídeo estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Como eu falei no início e repito, se vocês quiserem mais vídeos antigos do Felca, só deixar nos comentários. Aqui a gente tiver mais likes e ups é o que eu estarei pegando pra assistir, tipo isso daí, beleza? Quero deixar um agradecimento aí aos membros do canal que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo pra continuar. Assim também como, claro, você que também não é membro do canal, mas também me anima por estar inscrito aqui no meu canal, deixando seu like, compartilhamentos e comentários também. Pô, obrigado, bagaraca, também, meu. A galera da Twitch também, eu agradeço vocês que são inscritos ou me seguem lá, muito obrigado. E, gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu, pá. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária A É A É A É Tchau.